Então vai custar uns pontinhos preciosos ali pra ela também, esses errinhos, mas agora vamos focar na nossa próxima brasileirinha, Ana Luísa, que vem aí com a série de fita e vamos arrasar, vamos torcer pra que dê tudo certo. Vamos lá, Ana Luísa. Vamos lá, Ana Luísa, esse manejo da fita, olha, a gente fica aqui numa apreensão e a gente vai pra torcida agora com a brasileira e você aqui no canal Olímpico do Brasil, crescendo essa expectativa. Ana Luísa vai se apresentar agora na fita, vamos juntos com ela, nesse clima legal demais, aqui no canal Olímpico do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana Luísa, se apresentando e representando o Brasil na Arena Carioca 1 aqui no Rio de Janeiro. Muito aplaudida, é claro, a festa da torcida brasileira. Aí, a torcida brasileira também em destaque aqui no canal Olímpico do Brasil. E a cada movimento, ó, eu tenho que conversar com vocês, também fico de olho aqui na Nath, ela vai se movimentando junto, aí ela não consegue parar, ela vai olhando, vai de um lado pro outro. Eu tento segurar a emoção aqui, mas é muito difícil, eu tô sentindo como se eu estivesse apresentando ali junto com elas, meu coração tá juntinho com elas. Tava fazendo uma série maravilhosa na Luísa, teve um pequeno errinho ali no final, o último lançamento, ela teve que correr pra salvar a fita, mas o importante é que salvou, não deixou o aparelho cair, isso é muito importante, né? Tentar evitar, máximo, perder o aparelho ali, que pode fazer você perder muitos pontos. E o início da série, até aquele último risco ali, foi maravilhoso, gostei muito dessa série.